O que é a Copa do Mundo? Uma pirueta no segundo voo, ainda não chegou muito bem, não tem muita altura no segundo voo, e isso conta muito no salto. Ali o flic-flac bem realizado, mas ela faz a pirueta numa posição um pouco incorreta, ela deveria estar com o corpo mais estendido. Veja ali, ela tem um ângulo no quadril, antes de aterrissar, as árbitros vão descontar isso, vão descontar a altura, vão descontar aquele passo largo ali para trás, o salto também não é muito difícil. Não acredito aí que vá conquistar pontos para chegar a uma grande final e muito menos ao pódio nessa competição. Nós tivemos a Agui, que competiu antes dela, já foi bem melhor. Nós temos aí pela frente ainda a Ana Pavilova e a Feixenga. Primeira nota, 13.675. A lá árbitro brasileira, bandeirinha do Brasil ali embaixo, deu 7.80 para ela. E daqui a pouco nós teremos outro grande evento que está acontecendo na Alemanha também, a etapa da Copa do Mundo de Natação e Piscina Curta, Berlim. Já já teremos a prova dos 100 metros livre. E você vai acompanhar com a gente aqui no Esporte V ao Vivo, com a Vanessa Riz, o Pedro Monteiro e também o Rafael Mosca. Não foi bem a ginasta húngara, hein, Andréia? É, não foi não. O salto dela é muito fácil e ainda sofreu uma queda. Quer dizer, não tem nem dificuldade na execução, olha aí. E essas quedas para o próximo ciclo vão aumentar. Elas atualmente, o ginasta perde 8 décimos quando sofreu.